A gente nunca pode perder o olhar da simplicidade, o olhar da humanidade. Cada ser humano é importante, cada ser humano é importante. Eu acho que isso é o grande desafio de todos nós. A gente está falando aqui milhares e milhares de pessoas assistidas, né? São 3 mil crianças, em Madagascar são 10 mil crianças, em Moçambique, e assim vai nos projetos. A gente nunca pode perder o olhar da simplicidade, o olhar da humanidade. Cada ser humano é importante, cada ser humano é importante. Eu acho que isso é o grande desafio de todos nós, né? Cada criança nova que entra no projeto é interessante. Cada padrinho novo que entra no projeto é importante para a fraternidade. Essa visão de coletivo, de respeitar cada doação, cada movimento de solidariedade, cada criança amparada. Eu vejo a fraternidade como uma grande colmeia. Uma colmeia é feita de milhares de abelhas e nós somos essas milhares de abelhas. E qual é o mais importante? Nenhuma. E todas? Todas possuem a mesma importância. Todo trabalho que é feito é importante. Eu acho que isso é um olhar que a gente precisa ter. Precisamos tomar cuidado, inclusive, com grandezas. E falar em números e quantidades. Isso é uma consequência. Consequência de milhares de outros que fazem a tua parte nessa colmeia. Então, essa visão de coletividade, de se sentir também igual a todos, não maior e não menor, isso é muito rico, isso é muito forte. Eu acho que o dia que a gente conseguir nos enxergarmos como uma coletividade que trabalha junto, estarmos felizes juntos, ficarmos também tristes juntos, Quando a gente conseguir caminhar juntos, em qualquer causa, quando a gente conseguir entender o valor da união, da união em nome da fraternidade, eu acredito que a gente vai conseguir dar mais passos em espiritualidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto